Esse vídeo é um daqueles que pode gerar grande polêmica, sabe por quê? Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo 10 decorações que eu não utilizaria em projetos novos se você me contratasse para fazer o seu projeto para o próximo ano. Então, não precisa sair me xingando aqui nos comentários, fique tranquilo, são só opiniões, pontos de vistas diferentes, ok? Você pode concordar ou não comigo, não tem problema nenhum. O que eu quero que você entenda é que são decorações que teoricamente são fora de moda, eu não colocaria nos meus projetos, tá? Você pode até ter essas decorações na sua casa, não vai me sair quebrando aí só porque você está assistindo esse vídeo aqui, pelo contrário, são pontos de vistas, opiniões, por isso que eu gostaria de ouvir o seu comentário. Eu vou te mostrar aqui esses 10 itens que eu não utilizaria nos nossos novos projetos, mas eu quero saber a sua opinião, você concorda comigo ou não? Edipo, você está totalmente maluco, eu tenho isso aqui na minha casa, acho muito legal. Edipo, concordo com você 100%. Comenta aí e vamos trocar essa ideia e bora para o vídeo. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Edipo Arquiteto e como eu falei para vocês, não quero polêmica, hein? Não quero tratar aqui de polêmicas com vocês, são pontos de vistas, opiniões que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, de decorações que eu não utilizaria em projetos novos se você me contratasse para fazer o seu projeto da sua casa, do seu apartamento para o próximo ano. O primeiro item, galera, que eu quero trazer para vocês aqui, olha só, frontão baixo na pia da sua cozinha. Você pode até ter um frontão, mas deixar ele com a altura baixinha ali de 3, 4, 5 centímetros é um tipo de estilo, né? Um estilo de decoração, um uso que eu não colocaria no meu projeto. Então, olha só, começando aqui por um item bem legal que a gente vê muito em cozinhas por aí, que é o frontão na sua pia. Veja bem, preste atenção que eu vou te falar. Existem projetos que frontões, frontais, sei lá, que a gente pode falar, roda banca, como alguns chamam também, de 5, de 10, de 15, enfim, depende do estilo do projeto, que fica legal, fica bonito. Porém, porém, no seu projeto, se você me contratasse para fazer, isso aí é uma opinião, uma dica minha forte que eu gosto muito de defender, utilizar o frontão pequeno, aquele frontãozinho de 3, 4, 5 centímetros na bancada da sua pia, eu não colocaria. De jeito nenhum eu utilizaria um frontão pequeno na bancada da sua cozinha, tá certo? Esse é meu ponto de vista. É, tipo, agora fala para mim, você está falando que você não usaria um frontão pequeno, um frontão baixo. Qual que seria a solução? Nos novos projetos, por exemplo, eu te indicaria você utilizar um frontão interiço, por exemplo, de fora a fora, com o mesmo material da bancada, você subir esse frontão, é, tipo, vai ficar muito caro, né? A pedra que eu escolhi aqui tem um valor muito alto, vai ficar muito caro eu preencher toda essa parede com o frontão da pedra. Ok, não tem problema você utilizar um porcelanato, ok? Para colocar nessa parede e dispensar o uso do frontão. E se mesmo assim você falar, não, eu tenho o porcelanato, eu tenho a pedra, mas eu quero manter o frontão no meu projeto. Isso é um gosto que eu tenho, não tem problema. Mas comece com um frontão de no mínimo 10 centímetros, que é isso aqui, mais ou menos, ó. Uns 4, 5 dedos assim, no mínimo 10 centímetros, daí para cima, ok? Se você tiver a possibilidade de fazer ele inteiro, ótimo. Se você quiser deixar só o porcelanato e a bancada, a pedra ali, excelente também. Fica um estilo legal. Mas nunca utilize aquele frontãozinho baixinho, principalmente para você que usa muito a sua cozinha, você tem o costume de fazer muita preparação de alimento. Enfim, você usa demais a sua cozinha, tá? Eu não recomendaria você colocar no seu projeto um frontão baixinho. Segundo item, espelho colado no banheiro. Você tem um banheiro, você tem um lavabo, e aí você vai e me coloca um espelho colado diretamente no revestimento ali, para de repente até aproveitar espaço. Eu não usaria assim num projeto novo. O que eu quero dizer quando é o espelho colado nessa sua parede? Pensa comigo, você tem a sua bancada lá da sua pia, ok? Do seu lavabo, do banheiro social, do banheiro da suíte, e aí você tem um certo tamanho ali de um metro, mais ou menos, de bancada, e aí você coloca o espelho de fora a fora, começando a partir de cima do frontão e vai até em cima a encostar no teto, no fogo. Isso é um espelho colado diretamente na parede. Em novos projetos, ou só se não tiver jeito, você usa dessa forma. Mas em novos projetos, o que eu indicaria você utilizar no seu banheiro, no espelho do seu banheiro? Obviamente, utilizar um espelho orgânico, com um desenho mais orgânico, um espelho redondo, um quadrado, ok? Nunca em ter isso de fora a fora, e que tenha, de repente, até um LED atrás dele ali, que eu acho muito legal você ter um espelho no seu banheiro, ou até mesmo no lavabo, tendo um LED atrás. E uma dica interessante agora aqui. Você que vai utilizar o espelho do seu banheiro social, do banheiro da sua suíte, do lavabo, pra se maquiar, ok? Fazer a barba, enfim, usar pra que você tenha a noção, a visão real da cor da sua pele, principalmente pra mulher fazer a maquiagem, a iluminação tem que vir de frente, ok? A iluminação desse seu espelho tem que vir de frente. Nunca de cima, tá? Trazendo aquelas sombras aqui nos nossos olhos, ó. Nunca. Você pode ter iluminação em cima? Pode. Mas você tem que ter uma iluminação frontal, pra que você consiga enxergar totalmente o seu rosto ali, tá? Então, isso a gente resolve com o espelho que tem LED, que joga o reflexo da iluminação pra frente, né? Pro teu olho. Então, essa é a minha dica. Espelho colado diretamente na parede ali, de fora a fora, acima do frontão até o teto, só em último caso, tá? Se você tiver a possibilidade de fazer o uso do espelho orgânico, redondo, quadrado e principalmente com LED, vai nessa ideia que eu tenho certeza que você vai amar. Aqui, inclusive, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, na descrição desse vídeo, alguns links de compra, por onde eu posso comprar, por onde eu indico você comprar, pelo site da Amazon, Mercado Livre, enfim, outros sites aí, de alguns modelos que eu gosto de utilizar nos meus projetos. Então, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, na descrição. Várias cores em um ambiente só. Já foi o tempo de ficar colorindo os ambientes da sua casa com várias cores, três, quatro cores em um ambiente só. A gente pode até utilizar um tema, né, de carnaval pra pintar a nossa sala, mas nunca misturar cores, verde, amarelo, azul, branco, enfim, ficar colocando um monte de cores em um ambiente só. A não ser que o projeto, o estilo seja uma sala temática, seja uma sala de jogos, um ambiente comercial, enfim, aí é outra coisa. Mas eu tô falando com você, residencial, projeto da sua sala, projeto da sua suíte, projeto do seu quarto, da sua sala de TV, da sua sala de jantar. Nunca use mais que duas ou três cores, no máximo, pra pintar as paredes, os tetos desse seu ambiente. Eu sou daquele que gosta de defender e sempre orientar você aqui. Teto sempre branco, ok? Só em algum caso específico, a gente vai utilizar o teto com alguma cor aí específica pra dar um destaque, mas sempre teto branco. E aí você coloca três cores nas paredes, uma cor bem clarinha, escolhe uma parede e coloca uma cor mais forte, mais escura, na mesma paleta de cores. Beleza? Então, utilizar várias cores, principalmente cores diferentes, de paletas diferentes, jamais. Sempre na mesma paleta e no máximo duas cores. Escolhe uma parede, uma cor mais escura, as outras paredes, cores mais claras, teto sempre branquinho, que eu tenho certeza que você vai curtir e vai gostar demais. Decoração temática. O que que é isso? é você utilizar um tipo de decoração, por exemplo, de super-herói, de natureza, de algum tema festivo pra decorar o quarto do seu filho ou até mesmo o seu quarto ou uma sala. É legal? Fica bonito? Principalmente pro quarto do filho, dos nossos filhos? Fica excelente, fica demais. Ele curte e gosta muito. Só que, presta atenção, pra você que tem dinheiro e gosta de investir nesse tipo de decoração, sem problema nenhum. futuramente, quando os teus filhos crescerem, automaticamente, eles vão querer trocar essa decoração. Eles não vão querer ficar com a decoração de desenhos animados que ele gostava muito na infância, ele não vai querer levar isso pra adolescência, tá? Então, a ideia é você utilizar uma decoração mais tranquila, mais neutra, pra você, pra te atender nessa, na decoração do quarto do teu filho enquanto ele ainda é criança, mas que também vai servir conforme ele vai crescendo aí. Serve para todos os ambientes da sua casa, não é o quarto só do seu filho, serve pra sala, pra suíte sua, pra qualquer ambiente. Decoração temática. Se você tem dinheiro, não tem problema nenhum. Faz, futuramente, quando o seu filho crescer, você troca. Mas se você quer economizar e não quer ficar mudando decorações, reformas, você morando dentro e por aí vai, escolha uma decoração clean que vai atender você naquele momento ali enquanto teu filho tá pequeno e depois você não vai ter tanto gasto de fazer a alteração dessa decoração desse seu ambiente aí. Então, por isso que eu não recomendaria você utilizar uma decoração temática. Vidro verde ou até mesmo aquele vidro fumê, aquele vidro mais escuro pra você colocar principalmente no box do seu banheiro. Presta atenção, vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Você tá lá no seu banheiro, tá? Independente do banheiro da sua casa, seja suíte, lavabo, lavabo não que não vai ter box, né? Mas banheiro social, banheiro suíte. E aí você vai e me coloca um box que o vidro é verde, que o vidro é fumê. Pra que que você vai fazer isso? Fala pra mim. Ah, mas eu quero esconder, tipo, de certa forma, aquele vidro leitoso, ofuscado, pra ninguém enxergar lá dentro. Pensa comigo, se você tá dentro do banheiro e tem porta, você vai trancar, você vai fechar pra utilizar o banheiro. Pra que que você vai colocar um vidro? Na hora do banho, fumê, escuro, verde, pra quê? Isso não vai combinar com a sua decoração. Principalmente pras decorações atuais, que o menos é mais. Concorda comigo? Então, vidro sempre transparente. Seja no banheiro, seja na sacada, seja naquela porta que divide pra tua lavanderia. Aí eu até concordo em você utilizar um vidro que não permita enxergar a tua lavanderia, porque justamente a gente sabe a questão da privacidade. Tá lá o varal, estendido as roupas, tá a tua cozinha ali, você não quer que ninguém que fique ali trocando aquela ideia com você, olhe pra tua lavanderia. Então você fecha a porta, vidro lá, não vai deixar ninguém ficar vendo a tua lavanderia. Concordo. Agora, banheiro, varanda, sacada, aquela porta-balcão, você colocar vidro verde ou você colocar aquele vidro fumê, negativo. É novo o teu projeto? Você vai fazer a reforma nova? Você vai me contratar? Essa é uma opinião minha, tá gente? Você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. É como eu falei no início do vídeo aqui. Estou colocando pra vocês o meu ponto de vista. a minha opinião. É tipo, quero te contratar pra fazer o projeto da minha casa, do meu apartamento. As coisas que eu estou te mostrando aqui, esses itens que eu estou te mostrando, eu não colocaria no seu projeto. A não ser que você falasse pra mim, é tipo, não tem problema nenhum. Eu sei que você não gosta, eu sei que você não recomenda, mas eu quero. Tudo bem, não tem problema nenhum. É o seu gosto. Beleza? Mas do contrário, não utilize vidro verde ou vidro fumê pra colocar aí na sua casa. Lustre muito chamativo. Sabe aquele lustre cheio de cristais, um monte de bola, aquele lustre gigantão que fica até dando aquela impressão que é maior do que a sua mesa de jantar? É outro item também que eu não recomendaria, eu não aconselharia você colocar principalmente na sua sala de jantar. É mais comum a gente utilizar o lustre em cima da mesa de jantar, não é isso? Agora, poxa vida, você escolheu uma mesa bonita, você tem lá o seu ambiente decorado, bem legal, bem bacana, você vai e me coloca aquele lustre gigante, cheio de cristais, um monte de bola, um monte de madeira, um monte de coisa, maior do que a sua mesa de jantar e vai ofuscar toda a sua decoração. Só ele vai ter a atenção da decoração dessa sua sala. Então, preste muita atenção. Colocar um lustre com muitos detalhes, aquele lustre gigante, exagerado, na sua sala de jantar não é legal, não fica bonito, não fica na moda, ok? Então, busque sempre alguns lustres, modelos que combine com a tua mesa. Se a tua mesa é mais retangular, busca também um lustre mais retangular. Se a tua mesa é redonda, busca um modelo de luz também mais redondinho. Se a tua mesa é quadrada, busque também um modelo de luz de quadrada. Enfim, só estou dando alguns pontos de visões aqui para vocês, pontos de vista, tá? Mas não tem problema nenhum se você falar para mim, mas eu gosto, eu gosto, eu quero ter esse lustre na minha casa. não tem problema nenhum, galera, você pode escolher. É como eu falei para vocês aqui, eu só estou te dando dicas de decorações que se você me contratasse para fazer, eu não colocaria no seu projeto. Inclusive, aqui embaixo na descrição, vou deixar também alguns links de lustres caso você queira algumas sugestões. É, tipo, beleza, você falou que você não utilizaria, qual que você utilizaria então? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá bom? Sofá retrátil, por incrível que pareça, nos meus últimos projetos, os clientes não me pediram esse tipo de sofá e a tendência é que para o próximo ano também não. Sofá retrátil, eu acho que vai dividir opiniões aqui e você vai concordar comigo. Sabe por quê? Eu gosto de sofá retrátil, eu tenho sofá retrátil na minha sala de TV, ok? Na minha sala de TV eu tenho um sofá retrátil. Por quê? Porque eu acho confortável, eu acho bacana, eu nem me preocupei tanto na estética na hora de comprar esse modelo de sofá retrátil porque eu queria aquele sofá que puxasse, que eu deitasse, que se fizesse de cama para quando eu estivesse assistindo a minha TV eu me sentisse bem confortável ali. Mas, se você não tem a opção de colocar um sofá retrátil e aí eu quero pegar o gancho aqui de falar para vocês que nos últimos três, quatro projetos que eu fiz os clientes não optaram por colocar sofá retrátil, colocaram aquele sofá mais tradicional, mais clássico, sabe? Por um motivo, primeiro, e aí você vai ter que comparar, você vai ter que fazer essa análise aí na sua casa, no seu projeto. Quando você tem uma sala que ela é a tua sala de estar e a tua sala de TV, aí você tem que avaliar, vale a pena colocar um sofá retrátil? Agora, se você tem uma sala de TV e se você tem uma sala de estar, sala de TV, sofá retrátil. Sala de estar, aquele sofá mais tranquilo, mais leve, mais suave, mais clean, mais reto, com linhas mais retas. Que não inclina, vamos falar assim, que não é inclinável, tá certo? Mas isso é um ponto de vista meu, eu gosto do sofá retrátil, só que nos últimos projetos os clientes não me pediram para fazer, e nos próximos dois que a gente está elaborando também não vai ter. Então, por isso que eu trouxe aqui esse item para vocês, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você é daqueles que ama o sofá retrátil e combina e concorda comigo que eu tenho também na minha sala de TV, ou você é daqueles, não, é tipo, eu não gosto, eu acho um trambolho, enfim, eu quero aquele mais suave lá. Divisão entre sala e varanda. Nos últimos projetos também que eu fiz, os clientes me pediram para fazer essa integração de sala com varanda para deixar um ambiente mais amplo, mas tem outros clientes que não gostam, querem sim manter a porta de vidro, aquela porta-balcão, divisória entre sala e varanda. Esse também é um título aqui, é um item, a integração da varanda com a tua sala. Sala de jantar, sala de TV, enfim, sala de estar. Divide opiniões, porque tem muita gente que principalmente quando o apartamento é pequeno e tem uma sala pequena, ele quer fazer essa integração de sala com varanda para dar aquela amplitude, entende? E eu concordo, acho muito legal, acho muito bonito você ter essa integração. Outras pessoas, outros clientes falam assim, é tipo, eu não quero, principalmente para quem tem churrasqueira na varanda, é tipo, eu não quero porque quando a gente utiliza a churrasqueira aqui, a fumaça vem toda para a sala, impreguei no apartamento inteiro aqui, então eu não quero. vamos manter a nossa porta-balcão aqui, então é um estilo de decoração também que vai dividir opiniões, tem muita gente que vai comentar aqui, você mesmo, pode comentar aí, eu sou a favor de fazer a integração, tira a porta-balcão e vamos deixar tudo junto. E vai ter muitos comentários, vai falar assim para mim, não, eu não quero, eu gosto da porta-balcão, até para dar uma certa privacidade, uma certa segurança, enfim, N motivos que a gente tem aí, eu gostaria de ouvir a sua opinião, você é daqueles que quer ter a integração da sala com a varanda ou não, quer manter a porta. Coifa na cozinha, quero fazer uma pergunta para você, você tem coifa aí na sua cozinha? Você mora em apartamento, em casa, tem coifa aí na sua casa? Postei recentemente lá pelo nosso Instagram um projeto que a gente fez, que até hoje o cliente não instalou a coifa, era para a gente ter instalado na época, ele acabou, não, não vamos instalar agora não, até hoje ele não instalou, esse projeto já vai para um ano já, que a gente executou, e eu postei pelo nosso Instagram, teve um monte de gente perguntando, cadê a coifa desse projeto que eu não estou vendo aí? Então, eu quero fazer uma pergunta para você aqui, olha só, eu tenho coifa aqui em casa, no apartamento, só que, a gente não usa coifa aqui em casa, por incrível que pareça, a gente tem instalada, mas não usa, tá? Por quê? Porque a gente tem uma boa circulação de ar, a gente tem uma área de serviço que é ligada à cozinha, que dá uma boa circulação de ar, não atrapalha fazer o cozimento dos alimentos e tudo mais, e a gente não utiliza esse tipo de produto aqui na nossa cozinha. Então, muitas vezes, o que é legal você fazer, presta atenção, pega essa visão aqui, deixa o ponto de elétrica lá no fogo de gesso, lá no teto, ok? Já deixa o ponto preparado na hora da reforma, mas não instala. Por quê? Tem coifas que custam R$1.500, R$1.000, R$5.000, depende do modelo, aqueles redondos mesmo é mais caro, então, não instala a coifa agora, começa a utilizar a sua cozinha, começa a sentir a sua cozinha, tá? Percebeu que vai ter a necessidade de instalar, o ponto já vai estar lá, é só fazer a instalação, a compra do produto e instalar. Nossa, Ed, você tinha razão, realmente, eu não estou sentindo falta da coifa aqui não, a gente está fazendo uso do dia a dia aqui da nossa cozinha, do fogão, e não estamos tendo a falta da coifa, então, não valeria a pena você instalar e gastar uma fortuna com algum modelo de coifa para colocar aí na tua cozinha. Olha que visão interessante. Então, a minha dica é essa, não instale agora, se você vai reformar a sua cozinha, tá? Deixe você sentir primeiro e depois você instala. Painel inteiro na parede da TV. Sabe o que eu quero falar para vocês com esse item aqui? É que se você quiser uma decoração mais clean, mais leve, somente o rack e a TV já vai te atender. Outro ponto de vista aqui que eu acho muito legal compartilhar com vocês e que talvez eu não utilizaria num projeto novo se você me contratasse para fazer. Por quê? Você ter um painel de TV inteiro na parede da sua TV, tendo aquele rack ali embaixo, subindo aquele painel até o teto, você vai ter que investir um valor maior para ter essa marcenaria, né? Se é feito de marcenaria. E imagina, pensa comigo, Edson, eu queria um projeto bem limpo, bem suave, bem clean, bem neutro assim, sabe? Eu já não utilizaria um painel, eu utilizaria o rack de fora a fora nessa sua parede, dependendo do tamanho da parede. se você tem uma parede de 5, 10 metros aí, eu não vou colocar o painel inteiro nessa sua parede. Eu vou colocar só numa dimensão que limite ali a sua sala de TV e a TV ali solta no módulo da parede, ali na parede, tá? Faria a tubulação para descer os cabos ali para ficar escondida, tá? Para não ficar aparecendo o fio e não utilizaria o painel. Então, você chegasse para mim e falasse assim, eu quero meu projeto mais limpo, mais clean, eu não utilizaria um painel. Porém, porém, existe um produto que está super em alta e a galera gosta e curte demais que é o painel ripado. Se você falasse, eu quero o painel, qual o produto que você me indicaria? Seria o painel ripado, que é um excelente produto, é um produto que sempre vai estar em alta, apesar de eu já ter ouvido aqui no YouTube, presta atenção que eu vou falar para você agora, eu já ouvi aqui no YouTube algumas loucuras de algumas pessoas que se dizem arquitetos, decoradores, que falaram que painel ripado está fora de moda. Eu já ouvi essa loucura, ok? Não quero julgar ninguém aqui, nem vou expor, não vou falar de ninguém. Só estou falando que eu ouvi essa loucura. Se você perguntar para mim, está fora de moda? Negativo, jamais. Jamais o painel vai sair fora de moda. O que eu não recomendo é você sair colocando o painel ripado em tudo, em todas as paredes. Agora, na parede do seu painel da sua TV fica muito lindo, fica muito legal. E aproveitando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês o link de um dos modelos de painéis em MDF que eu gosto de utilizar nas minhas obras, baratinho, que você pode comprar e você mesmo instalar na sua casa, tá bom? O link de compra dele também está embaixo na descrição. Beleza, galera? Então, olha só, são pontos de vistas diferentes, são opiniões minhas, suas, que a gente vai debater aqui nesse vídeo e que eu gostaria muito de ler o seu comentário aqui falando para mim, Édipo, concordo que frontão baixo na pia eu também não usaria. Édipo, divisão entre sala e varanda eu gosto sim. Édipo, você falou do vidro verde, do vidro fumê, eu discordo de você, eu tenho vidro verde aqui na minha casa e acho bonito, por isso que eu quero ouvir sua opinião, por isso que esse vídeo é muito legal para a gente saber. eu estou expondo aqui os meus pontos de vista, a minha opinião, se você me contratasse para fazer o seu projeto. Porém, é aquilo como eu sempre falo, o gosto e a decisão final é sua, eu estou aqui para te orientar e te dar dicas. Se você falar que quer não tem problema nenhum, vamos fazer o teu projeto da forma que você gosta, da forma que você quer e aí o desafio fica para nós, arquitetos, tentar encaixar essa decoração que você gosta para que fique bonito com todo o restante do seu ambiente, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, gostado desse conteúdo aqui, espero que a gente troque bastante ideia aqui nos comentários de opiniões diferentes, não deixe de comentar, não deixe de se inscrever no nosso canal, dá o curtir aí, dá o like também nesse vídeo, é muito importante para nós, tá bom? Um forte abraço, te espero no nosso próximo vídeo.